Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. Sete dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase 4º crescente. Nos próximos sete dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A Lua Nova 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 Você vê aí que gira em cima do disco terrestre sol e luz. A Lua, Sol governa o dia, a Lua governa a noite, portanto a Lua é o astro menor. O Sol 24 horas exatas por dia, a Lua 24 horas e 50 minutos. Então, há um atraso de 50 minutos diário, passou ali a estrela polares, você vê aí os astros girando em círculo em cima da Terra e chega o momento em que Sol e Lua se encontram e acontece o eclipse. O eclipse é o eclipse é o eclipse é o eclipse é o que você vai ver agora, a Lua passa, tampa o Sol do nosso ângulo de vista da Terra. É onde acontece o eclipse é o eclipse é o que você vai ver agora, vai escurecer lá embaixo. Veja isso, veja isso, veja escurecer lá embaixo para nós. Ok, escureceu e saiu. Agora vamos ver do ângulo de vista que temos da Terra, ok? É muito simples e fácil. Esse é o ponto de vista. Acontece o eclipse. Simples assim. E aí Amém. Amém. Amém.